Na casa dela eu brotei, a mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Meu filho do que você trabalha, eu canto um funk, as mina dança pra mim quase pelada A sua filha gosta, é dos maloca, que pega ela com pressão Desculpa, fala a verdade pra senhora, ela mentira e tá na amiguinha pra dançar, capando até o chão E pra mim ela senta fortão pro perira da setadão, e diz só essa, mas é que em nós ela não engana não Na casa dela eu brotei, a mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Meu filho do que você trabalha, eu canto um funk, as mina dança pra mim quase pelada A sua filha gosta, é dos maloca, que pega ela com pressão Desculpa, fala a verdade pra senhora, ela mentira e tá na amiguinha pra dançar, capando até o chão Ela senta fortão pro perira da setadão, e diz só essa, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão pro perira da setadão, e diz só essa, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão pro perira da setadão, e diz só essa, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão pro perira da setadão, e diz só essa, mas é que em nós ela não engana não É o Tidê Pereira, original E aí, Legenda Funk, original E aí